oi meus amores como é que vocês estão estou ótima gente graças a deus tudo tranquilo e o vídeo de hoje é um vídeo simples mas a receita é deliciosa vou fazer para vocês hoje aqui um feijão com mocotó e bucho bovina tá gente se você gosta deixa o seu like deixe o seu comentário aqui tá e você que não é inscrito ainda já se inscreve dá esse apoio aqui a garota e é isso meus amores não convida gente eu também quero dizer aqui a vocês que eu estou voltando com minhas live a partir de janeiro né vamos ter live aqui especialmente pra vocês mais conteúdos diário tá e é isso meus amores então vamos aproveitar e vamos pra receitinha nova no canal receitas e dicas da lene gente aqui ó é o mocotó que eu falei pra vocês eu já escaldei olha limpinho aqui ó junto com o bucho tá aí aqui eu vou colocar na panela de pressão porque ele é uma carne bem dura né como vocês sabem aí aí cozinha mais rápido na panela de pressão ó todo escaldadinho já coloquei limão pra vocês verem aqui tá e vamos pra os preparativos gente é aquela coisa né sempre que você inventa de gravar o barulho começa a acontecer olha o barulho que o vizinho está fazendo logo aqui em baixo é serra meu filho é serra é maquita tudo que não tava começa a acontecer e assim vai ó nesse mocotó aqui eu vou colocar nos temperos vou ensinar vocês louro tudo isso aqui pode ser a gosto tá gente eu coloquei só três folhinhas coloquei três dentizinho de alho que é pra ficar bem gostoso tá gente ó esse temperinho aqui é um tempero especial para feijão tá então é um tempero muito bom que eu uso muito aqui no feijão colocar um pouquinho pouco de açafrão que é para o molho sal a gosto colorau a gosto lembrando que o fogo já tá ligado aqui para refogar tá vinagre a gosto tudo é a gosto tudo que você for colocar é a gosto aqui ó uma cebola esse aqui já é para cozinhar o mocotó que ele é mais duro do que o feijão né colocar o pimentão deixa eu cozinhar aqui na pressão por uns 20 minutos para poder colocar o feijão tá gente aqui ó coentro tem que ser na pressão porque ele é muito duro é nesse modelo aqui ó tomate e vou dar uma misturada o cheiro vocês não tem ideia não né tá muito gostoso gente esse cheiro bom aqui ó pronto aí aqui vou colocar água e até cobrir esse o feijão eu deixei de molho né no vinagre porque eu sinto esse costume de colocar de molho antes porque diz né gente quando eu não bota o feijão em molho dá gases você colocando não dá gases né olha que tempero bonita pronto pessoal aí aqui eu vou levar o fogo quer dizer tampado para a panela e mostro para vocês quando eu vou colocar o feijão pessoal aqui é o mocotó já tá cozido eu não vou deixar muito tempo aqui para não ficar muito mole porque ainda vai cozinhar o feijão olha que delícia ó ó muito bem temperado a carne desse osso já saiu ó tá vendo aí agora vou colocar o feijão aqui feijão como eu disse a vocês no início do vídeo eu deixei de molho né porque eu sempre deixo de molho no no com vinagre né e agora vou acrescentar mais um pouco de água e agora vou acrescentar um pouquinho de água mais um pouquinho mais pronta para poder cozinhar Vou provar o sal Um pouquinho de soço, mas tá bom Porque ele vai apurar, né, gente? Passar mais um pouquinho de vinagre E agora vou tampar E vou deixar aqui por uns 20 minutos O tempo que o feijão cozinha, tá? Oi, meus amores Gente, aqui já tá pronto o feijão Olha essa gostosura Que feijão maravilhoso Ó Aqui, ó Demorou mais ou menos uns 25 minutos Vejam que o carocinho do feijão ficou todo inteiro, gente Ficou bem inteirinho Olha isso Agora deixa eu colocar aqui Gente, aí eu vou colocar aqui, ó Só pra vocês verem Olha que feijão delicioso Ó Aí você pode colocar o que você quiser nesse feijão, tá? Tem o bucho, tem o... O mocotó E esse molhinho, então, nem se fala Espero que vocês gostem, tá, gente? Gente, o vídeo de hoje é esse Tá bom? Você que não é inscrito, já se inscreve no meu canal, tá? Compartilha meus vídeos, tá? E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.